E aí Olha, tá entrando Agora põe, ó Viu? É que não tá nem pronto a mim, ó Não tava com ele, tem que puxar até o final aqui Entendeu? Agora sim, Nuri É que enfim, né, gente Nesta longa estrada da vida Olha eu aqui, olha eu aqui Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês Assim como a minha e de todos os nossos E olha aí de que nós estamos Mostra aí, Léo Olha aí Olha lá, mostra lá no retrovisor Pra ver se eles sabem A lona ali, que? Rapaziada, Mariana E essa lona aqui Vamos, Léo, vamos Vamos dar uma volta aí Uma volta aí de treinamento Que deve ser hermosa aí Faz mais ou menos Três anos Uns três anos Se não dirige, é que não marche Quatro anos Vai pra quatro anos Porque o trabalho da empresa Em novembro Agora vai fazer quatro anos Que eu tô E quando eu entrei lá Por um mês só Eu pagarei o caminhão Manual Caminhão manual Depois Conceda que era no ouvido É, no ouvido, né? Do lado Depois só com o caminhão Alphandade Ali no cantinho Ah Eu não gosto dele Não gosto dele Com a minha orelha E aí A gente tava aqui, ó Depois só com o caminhão Alphandade Então Não faz muito tempo Que eu não sei Que que é um tom Manual E o 112 No pai É a primeira vez Que eu tô pegando Eu nunca Eu nunca convenho O 112 Na minha vida Eu convenho O 113 Já Com o meu punhado Mas isso há anos atrás Também faz isso pra todos Com o senhor Que passou A dada Continua a história Tem que pensar Atenção aqui Porque eu não Mas é que a gente Acostuma muito Acostuma muito Ficar aí Só no No caminhão automático Então Mas de boa Vamos se acertando aí Eu com o dozão Vamos 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 Uma errada de marcha Aqui Coloca a outra Ali Já puxa a outra E assim Vai Vamos Nossa Pouco Dá certo Temos que ver Da mãe Pegar férias No meio Da safra Filma a estrada Aí Léo Vamos Desce Pai Agora Gente Mas que diferença Do caminhão Picudo Com o caminhão Quadrado É A gente É Acostumado A né A função E tal Deixa o caminhão Que é Bárbaras Agora Só no trocar de marcha Mãe Vai Seu Vai Seu Está subindo Aqui Mas que assim Está bom O ronco É bonito Né Se eu conseguir Se eu abrir A minha janela Aqui Precisa escutar O ronco Vendo lá De nature Vida Só que Não Tem bagulho Para baixar Aqui Nossa Agora Esquendou Meu Senhor Tem que Poder um ar Fão descadado Aqui Pai Né Verdade Na verdade Eu queria descobrir Como é que É baixo O meu Não Tem pouco Ah Sabia Que o teu É elétrico Mas eu não sei É lá Que é baixo Eu sei Mas não lembro Onde Que é Vamos O pai Carregou Para Vira Titubiana Mentira O pai Carregou Para Rondê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rondê Ali Norte Do Paraná E aí Ele Meu primo Na verdade Ele E o Caliz Carregado Uns dois Para També E eu Na verdade Eu queria Fazer Essa viagem Mas só Que Só que Só que Eu tenho Uns exames Para fazer Amanhã E não sei Se vai dar Tempo De terminar Tudo Ou se vai Ficar Alguma coisa Na segunda Fida Aí Não sei Se vai Dar Tempo Entendeu Mas Gente Eu vou Falar Para Vocês Uma Coisa Dá Uma Diferença Muito Muito Grande Assim De como A gente Está Acostumado Trabalhar Acostumado Né Tocar Aí Do que O caminhão Mais velho Assim Né O caminhão Câmbio Manual E tal É um caminhão Macinho É um caminhão Macinho Caminhão Gostoso Sabe E assim Agora Uma coisa Que me chama Muita atenção Que me apaixona Muito É o Ronto Sabe O Ronto Doce 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 Parece Que Você Nem Nem Se Encontra Sabe Com Ele É É Muito Show É Mas tem Um papel Aqui Ó Mas não é Será que não é um desses dois? Não Um desses eu sei que abaixa o vídeo É um dos dois? Um dos dois Um dos seis E aí Um dos Eu não sou alucinada com o banco lá em cima, né? Tipo, o guia do direito com o banco lá em cima, né? Parece que tá no céu. É por causa do pico. Hã? É por causa do pico. Sem chegar certo. Ah, mas mesmo assim não. Ô, louco. É porque tem que se engatar, né? Pra poder enxar. Ó, querendo ver, o meu paiquinho desce aí, ó. Né, não? Não é só louco. Ele por dentro, tipo, tem esse negócio, ele tem meio que... É meio que uma cama. É muito grande por dentro, é, tipo... Tem um negócio no meio dele gigante. Ó, bem-vindo a ponta grossa. Meu Deus, que calor. Tem que comprar um... Comprar bem-vindo com um ar-condicionado. Por favor, olha aqui, ó. Por favor, quem quiser ir em uma parceria de ar-condicionado pra mim, pôr aqui pro pai um ar-condicionado, chama eu aí que nós damos jeito. Né? Até agora eu tô olhando esse botão pra descobrir qual que ele abaixou o meu ouvido. Porque vocês vão escutar o ronco certinho. Mas nós não podemos... Apertando esse botão. Eu sou uma pessoa na vida que nunca vou entrar numa sala cheia de botão, que os botões são pra cada uma coisa. Que eu vou sair apertando tudo. Pra descobrir o que é cada coisa. Gente, eu vou falar pra vocês. Cansa o braço. Hã? Cansa o braço. Ah, eu faz tempo que eu não ando assim, né? A gente fica melhor o dia inteiro pra eles. Não, tô falando do meu. Por quê? Segura. Ah! Mas só de mil. Eu vou falar uma coisa que você ficou. A gente... Pra gente que é motorista, que gosta de caminhão, que gosta muito disso daqui, Tipo assim, ó. Pra gente que depois de um tempo, né? Trabalha só com o... Automático. Só com caminhão automático. Então quando você vem caminhar assim, pô, é como se fosse matar a saudade mesmo, sabe? Porque o que é o manual? A gente se sente, tipo... Ah, sei lá, tá. Se sente mais motorista. Mas dominando a máquina e tal, entendeu? É diferente do caminhão automático. Não, eu não digo mais o motorista no sentido assim, Ah, melhor como ser humano. Não, não tô falando disso. Tô falando da questão de caminhão mesmo. Porque é você que domina a máquina, né? E no caminhão automático, Porque a máquina te ajuda. Ela trabalha junto com você, né? E aqui é você que faz. Então é... Eu falo, é, nossa, assim, sabe? Se matar a saudade, você... Ou você relembrar, você reviver O que você fez. Só que eu falo, ela faz o que você fez, viu? Bom negócio pra esquentar, né, Léo? É verdade. O freio dele? O que tem o dedo é pra você pisar aqui, ó. Você pisa mais quando... Sabe? Porque ele é mais firme, ó. É, se você tomar cuidado, você não tomar cuidado, você voa. Hã? Se não tomar cuidado, você voa pra frente. Por quê? É, o passageiro aqui do lado, Se não tomar cuidado, vai pra frente. É que ele tem um pouco mais. É forte o freio? É, o freio dele segura bem. Não, mas o freio que segura bem dele é o freio de pé, né? Mas não dá pra você ficar pisando. Eu não. Tá pra soltar já. Já dá pra soltar já. Já não sei, mas tem uma rua, já nem é feio. É, Dabrão. Vamos lá. Ó, leva aqui, ó. Ó, como você vai prendendo. Você vai prendendo o jeito do caminhão, né? O caminhão não vai ficar tocado. Então, quando você entra, Você não... Você fica meio apreensivo e tal, né? Porque você não conhece o caminhão. Aí, depois, você vai prendendo o jeito, né? E você já começa a se soltar mais, né? É mais sensação. Você vai... Você vai... Você vai... Ai, ó, vai ter um chão, né? Vem, você vai... Você vai... Ai, ó. Vai ter um chãozinho, né? e tem embaixo embaixo da cama e aqui em cima vamos lá o mãe, nós temos que tirar esse adesivo bem tirado é, bem tirado é que o dígito comprou o caminhão e nós tira esse adesivo aqui e deixa mais outro lá e aqui nós temos que tirar essa letra A E colocar uma letra O Água Amanhã joga na flogueira Eu achei dança que eu ia flogueira